Já está a filmar! Ah! Espera lá! Tem que ir à procura de ação! Tira uma foto aos olhos! Está a filmar! Estar a filmar! Está a filmar! Está a filmar! Isso aí é filmar, não é para foto! Boa tarde! A gente vai filmar! Não separar as promessas! Aê! Aê! Aê!